E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Wes, sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal E hoje nós estamos aqui com o Grinsoul novamente, esse game tá muito top pessoal, tô curtindo demais tá Só tem um detalhezinho que eu não gosto, que morreu, perdeu todo o loot, perdeu bolsa, perdeu tudo Todos os equipamentos, então isso aí é meio ruimzinho Mas o vídeo de hoje eu vou tá fazendo aqui a minha base tá pessoal, já farmei demais O braço tá cansado de dar machadada E eu espero que vocês gostem do vídeo, se gostarem deixem o like, se inscrevam no canal aí Pra gente tá trazendo mais vídeos dessa série de Grinsoul aí que tá muito irada pessoal Vamos lá, vamos pro vídeo E aí é o seguinte, eu tô aqui, eu já tô nível 24 tá Eu vou mostrar aqui algumas modificações que eu já fiz na base né Eu fiz essa bancada aqui e essa daqui tá Essa daqui é a bancada de costura, onde a gente faz essas receitas tá Aqui é a bancada da marcenaria né, como eu já tinha falado, já mostrei nos outros vídeos aí A gente faz tábuas nela Aqui eu fiz mais uma dessas hortazinhas aqui ó Inclusive tá fazendo aquela semente de aveia que eu peguei no outro vídeo aí Tá, pra quem não viu o link vai tá aí na descrição Aqui eu sempre deixo fazendo as coisinhas né, ó Sempre tem coisa fazendo pessoal Sempre tá ocupado Olha aí ó Todas as bancadas sempre tão trabalhando pessoal Aqui não Aqui geralmente é difícil deixar sempre trabalhando né Porque cobre tá bem embaçado Eu mudei pra cá tá, a casinha dos meus cachorros Pra quem não viu ainda Seguinte, eu mudei os nomes tá Como elas são fêmeas Eu coloquei o nome de uma de Estelar e a outra de Laila ok Aqui ó Ambas tão nível 3 né, no início ainda Já já elas vão passar pra nível 4 Dano 6 de dano 0.8 de velocidade tá Um é o lobo marrom E a outra é marrom claro né Bacana demais Também trouxe pra cá ó O meu estábulo Ok E beleza Minha base pessoal Por enquanto ela tá assim Bem pequenininha Mas isso vai mudar no vídeo de hoje né Vamos lá E já vamos começar Eu tô aqui com esse baú né De madeira Também tô com esse daqui Esse daqui E também um pouco nesse daqui Tô com um pouquinho de madeira aqui também Tá Quem sabe aí a gente até faz um upgrade no chão aqui Ou em algumas paredes Ainda vou ver aí se vai dar ou não pra fazer aqui Pelo menos um cômodo né Um cômodo seria bom? Acho que seria Mas se não der a gente deixa faltando aí Pelo menos um ou duas paredes aí Aí eu open off né Mas vamos lá Vamos começar a construção aqui Pera aí deixa eu pegar mais um pouquinho de madeira Vamos pegar aqui ó Bacana Vamos lá né Vou tá colocando aqui primeiramente galera Vou começar com as camadas de fora da minha base Ok Por quê? Eu quero deixar aqui um muro Tá Eu vou fazer um muro aqui né Eu espero que ele pare com isso aqui Caramba cara Ele fica jogando pra cima Só que aí ele joga dois pra cima e um pro lado Dois pra cima e um pro lado Eita Esqueci um Volta Vamos continuar aqui ó Até fazer a base inteira né pessoal Beleza Bacana Eu vou colocar apenas quatro portas tá pessoal Vou colocar apenas quatro portas aqui nas extremidades Porque pra facilitar ali né E também deixar os inimigos meio desnorteados né Eles vão tentar entrar aí Não vão saber por qual porta vai entrar né E eu vou continuar aqui Até dar a volta na base inteira né Belezinha né Dei a volta aqui na minha base ó Dei a volta aqui na minha base né Depois eu quebro esse Deixa eu ver Dá pra quebrar? Não dá Ele não deixa Opa Sai Aí Agora vamos quebrar aqui Beleza Eliminei tudo Agora a gente vai construir a nossa base né Aqui Já tá bem perto tá Eu vou deixar assim mesmo Esse espaço que eu deixei bem aqui pessoal É o seguinte ó Bem aqui Esse espaço eu não vou colocar nada Eu vou deixar aqui Porque eu vou colocar em breve As estacas E aí vai deixar uma rodada de estacas aqui ó Tudo protegendo a minha base tá Vamos colocar aqui ó Vou fazer uns quartinhos né Como eu sempre faço Basezinha quadrada 9 por 9 Ih É 9 quadrados né 3 por 3 Sempre faço Sempre deixo assim Eu acho mais fácil pessoal Pra upar tá Até mesmo aqueles quadrados 2 por 3 Também é bom pra upar tá Se quem quiser optar aí Por essa opção né É sempre bom Lógico que Quanto menor você fizer pessoal Menos você vai gastar né Pra completar um cômodo Entendeu Você vai conseguir chegar mais rápido A evoluir as paredes E o chão De uma determinada área Por exemplo 2 por 2 Que são 4 Espaços Vocês vão conseguir upar muito mais rápido Do que uma 3 por 3 Lógico né E aí Deixando uma área segura Bem mais rápido Tá Até mesmo Mais pra frente aí Quem sabe eu poderia até fazer Uma áreazinha assim né Ou não Vamos colocar aqui ó Vai Vai Beleza Vamos lá Tranquilo Agora Eu vou crescer um pouquinho mais Pra esse lado E também pra esses Vou fazer mais uns quartinhos Aqui do outro lado Mas por enquanto Eu vou completar O que já está construído Tá Vamos colocar aqui ó Portas Eu coloco porta pra tudo que é lado Galera Eu gosto de poder andar na minha base Também lógico Dá pra colocar corredores Onde você Deixa aqui os espaços vazios Ok Mas eu não Eu não gosto de optar Por colocar corredor Cara Eu acho muito Muito zoado Porque Você acaba deixando Uma boa área Da sua base Sem colocar nada E os invasores No caso né Eu não sei como funcionam As invasões aqui no Green Soul Eu estou descobrindo ainda Tá Estou começando no game Então eu não sei Não conheço Tá Quando eu começar a invadir Aí sim eu posso falar com Uma propriedade pra vocês Que realmente É ruim Ou bom Pros invasores A questão dos corredores Mas nos outros games Que eu sempre jogo Os corredores Apenas facilitam A gente está se locomovendo Dentro da base Dos outros Vamos colocar aqui Ó Vai Beleza Ó Vamos colocar mais Dividir aqui Ó Beleza Tá aí pessoal Estamos Upando aí Nossa basezinha Já está tomando forma Tá bacana Pra caramba Beleza São áreas bem grandes Temos nove áreas Aqui já O que eu pretendo É deixar pelo menos Umas quinze Né Vamos ver aí Se a gente vai conseguir Eu posso estar fazendo Umas áreas Dois por três Que nem eu falei Por exemplo aqui Né Ó Umas áreas Dois por três Assim ó E aí coloca aqui ó Opa Deixa essa daqui Coloca do lado Assim ó Beleza Fica bacana Pra caramba né Eu poderia ter colocado Uma porta Ali no canto Mas eu não coloquei Não quis colocar Optei por não fazer Vamos lá Vou gastar Toda a minha madeira Aqui e vou sair Pro mapa Farmar mais Né pessoal Porque madeira Usa demais Cara Vamos lá Mais Vou continuar aqui Beleza Vai Bom pra caramba Olha aí Temos mais três áreas Aqui ó Bom Demais Dá pra mim fazer Aqui ó Também Dá pra mim fazer Aqui pelo menos Uma Uma ou duas áreas Aqui ó Tá construindo aqui ó Beleza E Lógico Mais pra frente Eu vou Eita Não Não desperdiça Não desperdiça Vamos lá Mais pra frente Lógico Eu vou estar colocando Aí As minhas Bancadas Aqui Nas Nas determinadas Salas né Pra gente poder Tá fazendo aí Os nossos Quartinhos aí Né De De produção Né Geralmente eu deixo Um só pra madeira Outro só pra pedra E outro só pra produção De roupa Essas coisas assim Vamos lá Mais um aqui ó Vai Eu vou deixar Uma porta aqui Eu vou deixar Essa área bem grande Mesmo né Vou colocar assim ó Uma porta aqui Beleza E Assim Beleza né Vamos colocar mais aqui ó Eu já tirei né Ah Tá raiva cara Porque cada madeira É super preciosa aí Cara Dá trabalho pra conseguir Vamos lá Boa Vou colocar uma porta aqui Vai Acho que eu vou colocar uma bem aqui Beleza Já tem uma porta ali Então eu não vou colocar outra aqui Não Vou colocar Vai Vou colocar outra aqui E já era Porta pra caramba Né pessoal Belezinha Agora só tá faltando Esse pedaço aqui né Eu já vou ir fazendo E vou ir deixando Os cômodos prontos Porque minha madeira Tá acabando né Aí vai que ela acaba Aí eu tô sem nada Não vai ser muito bom né Vamos lá Vamos colocar essa portinha aqui Essa aqui desse lado Boa Ó Esse aqui já ficou pronto Vamos lá Os últimos cômodos hein Vamos lá Paredinha Vai Boa Mas Porta aqui eu não vou colocar nesse aqui não Porque tá o curral aqui né Beleza Vai Colocar mais um Aí Agora vamos lá Mais um aqui Mais um cômodozinho A gente vai deixar zerado hein Caramba Cara A base Deu trabalho pra construir Foi madeira pra caramba pessoal Tô 3 dias aqui Pegando madeira direto hein Lógico né Eu não tenho tanto tempo assim Disponível né Mas A gente tenta né E eu acho que acabou minha madeira Ah não não Pera aí Se tiver como remover esse loot aí da base Dá uma dica pra mim aí nos comentários aí Quem souber Porque eu ainda não consegui remover ele não Lootzinho ele fica me enchendo o saco Né A gente quer construir ali Não pode Beleza Tá aí Deixa eu colocar mais um aqui ó E deixar em volta Será que dá Não dá Infelizmente não dá né E aqui ele tá vazio tá pessoal Só pra mostrar aqui pra vocês Ó Ele tá vazio Tá vazio E mesmo assim não deu né Olha que chato Que ruim Vamos olhar nossa base Pra ver como que ficou pessoal Cara Ficou bacana demais Colocamos aqui ó Muro Em volta Com duas fileiras de muro Fizemos várias salas pessoal Várias salas mesmo Nossa Ficou muito legal Opa pera aí Que dá pra dividir aqui Dá pra deixar mais Mais bonitinho Vamos colocar aqui assim E uma porta aqui Beleza Aí ó Criamos mais um cômodo ali Bom demais Eu ia fazer um 2x2 aqui ó Ia ficar bacana Mas esse loot ali não deixou né Beleza Ficou bonito pra caramba pessoal Eu gostei demais O que dá pra gente fazer aqui Pra gente deixar um Uma área já upada Eu vou pegar essa área Que eu tô aqui E vou upar ela tá Como eu já tive que upar um chão aqui ó Pra colocar o tear Então eu já aproveito E upo essa área ali né Vamos levar tudo Deixar essa madeira aí ó Ainda sobrou um pouquinho de madeira hein Vamos usar aqui ó Pedras Vamos clicar aqui ó Ah eu podia ter clicado aqui né Começava aqui E aqui desse lado Pronto Aí já dá pra me upar essas Paredes aqui ó Bom demais Vai Vamos clicar aqui E aqui Aí dá pra upar os cantos E os cantos de lá também A gente vai custar as duas salas Sem precisar né Vamos lá Faltou pedra Caramba Vamos lá Tá acabando hein Tá acabando E eu acho que só vai dar Pra mais umas hein Olha que chato Vamos fazer essa porta aqui ó Ó a portinha ficou bonita hein Vamos ver se dá pra essa E acabou Ah que pena Não deu pra fazer Mas ó As paredes são bonitas hein As paredes estão ficando bonitas Pra caramba cara Eu queria ter feito essa porta aqui ó Que pena né Ah peraí Eu tenho mais recursos aqui ó Eu tenho mais alguns recursos aqui Deixa eu ver Tem mais pedra? Ah não Pedra só era essas né Então vamos ver se dá pra upar essa porta aqui Ah moleque Deu pra upar ela Deixa eu ver se dá Ah não dá pra upar mais uma não Mas tá bom E de volta ao farm Muito louco aí agora De pedra E madeira Pra gente fazer mais tábuas E começar a upar Pra nível 2 Aqui a nossa base Que vai ficar muito top Pessoal Eu espero que fique mais top De todas Lógico né A gente tá batalhando pra isso né Então vamos lá E galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o like Se inscrevam no canal aí Pra gente tá trazendo mais vídeos Como esse Sobre Green Soul E sobre diversos outros jogos Se você tem um jogo de sobrevivência E é incrível Deixa aí nos comentários pessoal Que eu posso tá trazendo pro canal Beleza? E eu queria mandar um salve aqui Pro Tony Costa Pro Torrenton Pra Neuza Silva E pro Felipe Medeiros E pessoal Deixem aí Hashtag salve Que eu posso tá mandando um salve Pra vocês aqui No próximo vídeo Beleza? Então nos vemos no próximo vídeo Galera Tchau